Enfrenta, joga a boceta, vai 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 Ela tá com a perninha tremendo Mesmo assim faz o movimento Subindo, descendo, subindo, descendo Rebola pra caralho, a pica continua adentro Vai fica de quatro, vai joga pra mim Vai fica de quatro, vai joga pra mim Inferta, joga a boceta, vai, inferta, joga por cima do papai Inferta, joga a boceta, vai, inferta, joga por cima do papai Aê, moleque pegou diploma agora de Didi, já tá tocando pra caralho, venga E aê, Thales Henrique e Didi Tá esculachante, hein, caralho, porra Se machucar, vou fazer com carinho, que não vai gostar Inferta, joga aqui, não vai, inferta, joga a boceta, vai, inferta, joga por cima do papai Inferta, joga a boceta, vai, inferta, joga por cima do papai Inferta, joga a boceta, vai, inferta, joga por cima do papai Ela tá com a perninha tremendo, mesmo assim faz o movimento Ela tá com a perninha tremendo, mesmo assim faz o movimento Subindo, descendo, subindo, descendo Rebola pra caralho, a pica continua dentro Subindo, descendo, subindo, descendo Rebola pra caralho, a pica continua dentro Vai e fica de quatro, vai e joga pra mim E aí da lisa, Henrique, DJ Tá esculachante hein, caralho, porra De porta a porta, lá da lado, ele vê a gente chamar Tchau, tchau